Policiais militares do Batalhão de Fronteira, o BPFron, realizaram duas apreensões em Realeza na madrugada de segunda-feira, dia 27, na rodovia PR-182. Na primeira apreensão, os policiais localizaram 12 pneus de várias marcas e modelos em um veículo. Na noite desse dia 27, a terceira CIA de Companhia de Fronteira, o BPFron, desencadeou a operação na cidade de Realeza, na proximidade do Fistarol, onde foi abordado um veículo Vectra de Campoerê, ocupado por duas pessoas, dois maiores de idade, ao qual em revista no interior do veículo foi constatado vários pneus de várias marcas e modelos, ao qual os meus disseram que pegaram na cidade de Foz do Iguaçu e estariam levando até a cidade de Campoerê. E aí, posteriormente, nós fizemos contato com a Receita Federal, os pneus foram apreendidos e o veículo, juntamente com os cidadãos, foram liberados conforme a orientação da Receita Federal. Na segunda apreensão, os policiais encontraram nas bagagens de uma adolescente de 17 anos mais de 15 quilos de maconha. Em ato contínuo da operação, nós abordamos o ônibus da empresa Eucatur, ao qual fazia ali a Campo Grande, Florianópolis. E aí, no bagageiro desse ônibus, foram encontradas duas bolsas com vários tablestes de maconha, totalizando aproximadamente 15 quilos e 200 gramas, ao qual foi identificada como sendo uma menor. Essa menor disse que tinha ido passar alguns dias na casa da tia dela em Cascavel, onde a tia tinha dado essas bolsas para ela levar até a cidade de Balneário Camboriú, onde reside a menor. Diante dos fatos, nós trouxemos aqui até o pelotão de Polícia Militar de Realeza para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a confecção e entregue aí na Polícia Civil da cidade de Realeza para as demais providências de Polícia Judiciária.